Charles do Bronx vai mesmo participar da luta principal do Fight Night Brasília, do dia 14 de março. Seu adversário, no entanto, não será Justin Gates, o terceiro do ranking, mas também representa um passo à frente. Isso porque Charlinho, 13º da lista, pega ninguém mais ninguém menos do que Kevin Lee, o oitavo. E detalhe, Lee já disputou um cinturão do Ultimate, o interino dessa mesma categoria contra o Tony Ferguson. Perdeu. A grande questão do momento é, e aí, o brasileiro tem chance? Porque Charlinho sempre foi um grande finalizador, um lutador extremamente pra frente, agressivo, é o homem com o maior número de finalizações da história do Ultimate, portanto já teve outras grandes chances antes. Já pegou Frank Edgar no peso pena, já pegou Donald Cerrone, Max Holloway, Anthony Petsch, e sucumbiu sempre que os holofotes estavam apontados pra ele. Por outro lado, parece que a hora é agora. Talvez estamos vendo uma espécie de tempestade perfeita, porque o Charles reúne a rara combinação de experiência com o Juventude. Ele tem 36 lutas profissionais, quase 9 anos só no Ultimate, maior evento de MMA do mundo, e acabou de completar 30 anos. Ele se encontrou na categoria mais condizente com seu biotipo, né? Charles tem boa envergadura e 1,77m de altura era subaproveitado fisicamente com 66kg, né? E agora com 70, tá desenvolvendo, tá mais forte, mais carcaça, e também progredindo tecnicamente. Luta após luta, sensivelmente, seu jogo de queda está melhor, sua trocação evoluiu bastante. Então, entendo que se no passado ele chegou nessas grandes interseções para competir sem grandes perspectivas de vitória, dessa vez ele pode estar chegando para vencer. E um triunfo sobre o Kevin Lee seria, sim, o maior e mais importante da sua carreira, para embalar uma série de 6 vitórias consecutivas. Charles do Bronx finalmente se cimentaria, consolidaria como um top 10 da categoria mais populosa do Ultimate. Agora, tudo muito bom, tudo muito bonito, o Charlinho também vai lutar em casa, e o Kevin Lee, que tem um dos cortes de pesos mais complicados dessa categoria, terá que pegar 12 horas de avião, mas ainda assim, do outro lado do octógono estará uma pedreiraça. O Lee é outro desses casos de jovem, tem apenas 27 anos, com muita experiência, como eu disse, já lutou por cinturão no Ultimate, atuou em duas categorias, tem mais de 20 lutas profissionais, e aí, questionavelmente, dá para dizer que ele vem pegando consistentemente um nível de competição acima do Charles. Gregor Gillespie, Rafael dos Anjos, Alia Quinta, Edson Barbosa, Tony Ferguson, Michael Chiesa, e por aí vai. Mas falando de encaixe técnico, essa é uma luta logisticamente ruim para o brasileiro, que mesmo com 70 quilos, geralmente tem uma boa vantagem física, em relação à altura e envergadura. Ele tem 1,77 e 1,90 de alcance. Mas o Kevin Lee tem 1,75, quase a mesma altura, e 1,96 de envergadura. É quase um homem borracha, né? Os braços são mais compridos que as pernas. E sendo que o Lee, que há pouco estava na categoria de cima, e o Charles na de baixo, é muito mais forte, muito mais carcaça que o brasileiro. No dia da luta, provavelmente estará de 5 a 10 quilos mais pesado. E do ponto de vista técnico, a gente tem um faixa preta de jiu-jitsu muito habilidoso contra um wrestler, né? Então, na teoria, um precisa levar para o chão e o outro controla o meio de campo, se queda ou se não deixa ser quedado. E a luta é complicada exatamente por isso, porque na teoria, a decisão de onde a luta vai rolar é do Lee, que nos últimos 5 anos, com 70 quilos, só foi quedado uma vez. É uma luta vencível, mas o brasileiro terá que ter uma atuação especial, focando exatamente em dois pontos chaves, a trocação e a preparação física. Desde a derrota para o Al Iaquinto, o Kevin Lee se internou no Canadá, fazendo os campings na TriStar Gym, com o Firas Arrado, um dos caras mais inteligentes do esporte, a mente por trás do sucesso de Jorge Sampierre. Então, a trocação dele também melhorou muito nos últimos tempos, assim como o seu QI de luta. A gente viu o quão inteligente ele foi na luta contra o Gregor Gillespie, o melhor wrestler da categoria no papel. Começou baixinho, exatamente para não ser quedado, botou excelentes combinações de mãos com chutes e matou o wrestler. Então, acho que a questão aqui, até porque o Kevin Lee pode ficar um pouco ressabiado de botar o Charles para baixo, com medo de tomar uma guilhotina, um triângulo, um armlock, é quem vai expulsar quem da trocação. Em pé, acho que o Kevin Lee um pouco favorito, até porque, historicamente, o Charles sempre teve muitos problemas crônicos defensivos. Ele sempre engoliu uma quantidade de golpes muito alta. E a gente sabe que só confiar no queixo não é uma boa estratégia, mas parte da melhora do Charles foi que ele se tornou mais agressivo. Ele leva o dano ao adversário antes de recebê-lo. Então, o momento chave dessa luta é, o juiz saiu da frente, começou a trocação, quem vai incomodar mais quem? Se o Charles conseguir botar os melhores golpes e Kevin Lee recorrer aos seus instintos primários e voltar a ser wrestler, a luta pode ficar boa para o brasileiro no chão. Mas também é uma faca de dois gumes. Pode não ficar uma maravilha. O Kevin Lee é bom o suficiente no chão para ficar ali na rising position, ground and pound, batendo por cima, evitando finalizações. Agora, se o Kevin Lee estiver melhor em pé, tocando mais, acertando os golpes mais contundentes, a situação fica bem mais difícil para o Charles, que vai ter dificuldade de botar para baixo um wrestler mais pesado, com uma base de concreto e que defende muito bem quedas. Agora, para o brasileiro, há sim um outro caminho para a vitória, que envolve fadiga e conservação inteligente de energia. Kevin Lee tem muita massa muscular, é bem grande para essa categoria e sofre um corte de peso brutal. Então, não é incomum ele botando a língua para fora e morrendo no gás. A gente já viu isso na luta com Tony Ferguson, Rafael dos Anjos e, a partir do terceiro round, um pouco também contra o Alia quinta. Então, se o brasileiro estiver na ponta dos cascos, no topo da sua preparação física, garantir que consegue fazer 25 minutos sem parar, ele pode buscar a luta agarrada desde o início, sem tanta pretensão de botar para baixo, só para trocar força, para gastar a energia dos braços do adversário. E troca força, troca força, primeiro, segundo round, faz uma luta truncada, mas aí, de repente, a partir do terceiro, ele ainda está sobrando e o Kevin Lee está caindo. Então, talvez, se for esperto sobreviver à tempestade inicial, o Charlinho pode levar o adversário a águas profundas e afogá-lo lá para o quarto, quinto round. E essa vitória, vocês podem ter certeza que, se vier, será muito sofrida as duras penas e vai demandar exatamente isso. Inteligência, estratégia e um campo fantástico. Pelo fator logístico, acho Kevin Lee, sim, favorito, talvez 55 a 45, até 60 a 40, mas talvez pela primeira vez na sua carreira, Charles Dubrão chega competitivo, com chances relevantes de bater o primeiro grande top da sua carreira. Porque, por mais que o Charles já venceu o Jeremy Stephens como peso pena no passado, o Stephens sempre foi visto apenas como um porteiro, alguém sem grandes aspirações dentro daquela categoria. O Kevin Lee, não. O Kevin Lee é tratado como um futuro candidato ao cinturão. E se o Charles passa por essa, ele talvez esteja a uma luta de garantir o title shot. Mas, como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre Kevin Lee e Charlinho? Aliás, o UFC Brasília está bem interessante. A luta co-principal é Gilbert Burns, o Durinho, contra Demia Maia. Vale a pena pagar o ingresso ou até ir à Brasília? Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Muito obrigado pela companhia de sempre, um grande abraço e até a próxima.